Olá, estamos de volta com o projeto cultural Contar, Brincar e Encantar para dar continuidade à homenagem ao mês das mães. E hoje quem vai contar uma bela história pra gente vai ser a Ana Maria. Vamos ouvi-la? Olá, hoje eu vou fazer uma homenagem a todas as mães. No dia em que Deus criou as mães e já tinha virado dia e noite há seis dias, um anjo apareceu-lhe e disse Por que essa criação está lhe deixando tão inquieto, Senhor? E o Senhor Deus respondeu-lhe Você já leu a especificação dessa comenda? Ela tem que ser totalmente lavável, mas não pode ser de plástico. Ela deve ter 180 pares móveis e substituíveis, funcionar à base de café e sobra de comida, Ter um colo macio que sirva de travesseiro para as crianças, um beijo que tem o dom de curar qualquer coisa, desde um ferimento até as dores de uma paixão, e ainda ter seis pares de mão. O anjo balançou a cabeça lentamente e disse Seis pares de mão, Senhor, parece impossível. Mas o problema não é esse, falou o Senhor Deus. E os três pares de óleo que essa criatura tem que ter? O anjo no sobre-assalto perguntou E tem isso no modelo padrão? E o Senhor disse Um par de olhos para ver através das portas fechadas Para quando se perguntar o que as crianças estão fazendo lá dentro, embora ela já saiba Outro par na parte superior da cabeça para ver o que não deveria ver, mas precisa saber E, naturalmente, os olhos normais, capazes de se consolar uma criança em pranto, dizendo-lhe Eu te cumprindo, eu te amo, sem dizer uma só palavra. E o anjo mais uma vez comenta Senhor, já é hora de dormir, amanhã é outro dia. Mas o Senhor Deus explicou-lhe Não posso, já está quase pronta, Já tem um modelo que se cura sozinho quando adoece, que consegue alimentar uma família de seis pessoas com meio quilo de carne e consegue convencer uma criança de nove anos a tomar banho. O anjo rodeou vagarosamente o modelo e falou Ela é muito delicada, Senhor. Mas o Senhor disse com entusiasmo Não, é muito resistente Você não imagina o que essa pessoa pode fazer ou suportar O anjo, analisando melhor a criação, observa Há um vazamento ali, Senhor Não é um simples vazamento É uma lágrima E esta serve para expressar Alegria, tristeza, dores, solidão, orgulho e outros sentimentos Vós sois um gênio, Senhor Diz o anjo entusiasmado com a criação Mas isso não fui eu que coloquei Apareceu lá Obrigada Obrigada